Para mim é um momento muito especial a reunião porque se condensam aqui, nestas várias falas, um processo político de alta complexidade no nosso país, depois da transição do regime militar para a democracia. E digo que isto me comove pessoalmente porque no Ministério da Justiça fizemos esforços muito grandes para que isso constasse na pauta nacional. E o primeiro movimento que nós fizemos foi injerter o conceito de anistia, um trabalho feito de maneira brilhante por toda a minha equipe do Ministério da Justiça, coordenada pelo nosso Paulo Abrão, atual secretário, onde a partir daquele momento nós nos recusamos a tratar a anistia como perdão do Estado. Passamos a nos reportar a anistia como um pedido de desculpas do Estado e um pedido de perdão do Estado para os ofendidos. Porque este conceito tradicional que vem lá do governo Hugo Barbosa, que o Estado perdoa, ele, na verdade, faz o sufocamento da memória, promove o sufocamento da memória e a cristalização das injustiças. A segunda movimentação que fizemos a partir de uma reunião célebre do Ministério da Justiça foi a afirmativa feita pelo Ministério, por toda a sua equipe, juntamente com o ministro Paulo Paduca, bem lembrado pela ministra Maria do Rosário, aqui neste momento, de que a lei de anistia não pode ser interpretada de modo de anistiar os torturadores. Lembro-me, naquele momento, da grande conmoção nacional que essa interpretação determinou e da grande movimentação que houve por dentro da mídia nativa daqueles que a gente se mantém nos corões da clandestinidade pública e que são egressos do sistema repressivo, violento, de torturas e de assassinatos que se projetou durante o regime militar e que ainda tem os seus porta-vozes na mídia. Esta visão de que a lei de anistia não atinge os torturadores, não abriga os torturadores, eu quero lembrar que ela foi consagrada numa lamentável e dramática decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas ela pode ser revertida. Nós tivemos, naquele momento, um julgamento que envergonhou o Brasil porque aquela decisão do Supremo consagrou a visão que vinha sendo trabalhada por uma doutrina que vincula o conceito de política, o conceito de segurança nacional, como se a tortura fosse um ato político de defesa do Estado. E diz que a lei de anistia abrigava os torturadores que estavam cumprindo tarefas políticas do regime. Esta decisão do Supremo, ela pode ser mudada. Eu aposto que ela vai ser mudada. É bom a gente lembrar, e daí, o grande valor desta reunião, nós estamos ainda a meio caminho na consolidação de uma verdadeira democracia substancial e de um constitucionalismo com hermenêutico do nosso Estado. Que o nosso STF tem demonstrado a saciedade que carece por decisões majoritárias. Mas vozes importantes dentro do Supremo estão dispostos a rever aquela decisão. Por outro aporte, me comove também aqui a presença do João Vicente, representando a família, que requereu, ainda quando eu era ministro da Justiça, a abertura de um inquérito pela Polícia Federal, que eu determinei a sua abertura para investigar a possibilidade do assassinato do presidente João Goulart. Isto foi feito, e esperamos que, a partir do momento que a Procuradoria Federal, o Ministério Federal, toma conta, junto com a Polícia Federal, desse processo, que nós possamos usar de todos os meios científicos e jurídicos para chegarmos a uma conclusão definitiva sobre isso. Vou encerrar a minha fala lendo rapidamente um texto, como fez o meu amigo Paulo Sérgio Pinheiro, meu querido amigo aqui presente, histórico amigo e grande lutador pelos direitos humanos, não somente no nosso país, mas em escala mundial, para homenagear a Comissão Nacional da Verdade e a Comissão Estadual da Verdade. Aqui o desenvolvimento é um texto que encerra uma conferência que eu fiz a pedido da Procuradoria Geral do Estado num congresso dos nossos procuradores do ano passado. Aqui o desenvolvimento de uma justiça de transição foi travado pelos compromissos políticos firmados na migração suave da ditadura para a democracia, o que proporcionou sua lenta evolução. Até hoje, nas instituições do Estado, permanecem os que à época cometeram violências e atos de tortura na ditadura ou serviram-se dela para ascender na burocracia estatal ou nas carreiras políticas, o que também é fruto de uma transição conciliada. Agrego, se essa transição conciliada fez o bem de não permitir uma guerra civil e, portanto, uma guerra entre irmãos, também não é a causa maior de que tenhamos ainda hoje uma forte corrente que interpreta a Constituição a partir das suas cláusulas daquele contrato político rectíssimo, pelo qual quem rompeu com a ordem democrática da Constituição de 1946 também absorve a si mesmo. E sejou-se a partir daí, na abordagem da Constituição de 1988, um constitucionalismo sem hermenêutica que recusa a construção de um constitucionalismo interpretativo e normativo capaz de elevar o Estado de Direito a um patamar superior de civilidade jurídica. A tese do não olhar para trás, por isso, é um convite para não olhar para a frente com olhos abertos. É um convite à cegueira que quer fazer esquecer que a autoanistia não pode abrangir a tortura que não tem qualquer resíduo de ato político mesmo quando ela é legalizada como foi pela doutrina Bush. A questão da atualidade dos direitos humanos está hoje flagrada na América Latina na questão da efetividade da justiça de transição. É ela que faz a mediação entre a doutrina dos direitos humanos como doutrina universal e as regras internas que recebem esta doutrina internamente aos respectivos países e as fazem efetiva. Para que haja efetividade é preciso que a sua doutrina entre e domine o terreno da jurisdição democrática. O papel central da jurisdição e sua independência como instrumento de controle da legalidade do poder e de garantia diante de seus desvios. Garantia da jurisdição constitucional sobre a validade das leis. Da administrativa sobre a validade dos atos da administração. Da penal diante dos abusos e arbitrariedades delituosos dos titulares dos poderes públicos. Isso até agora não ocorre aqui no Brasil. No que concerne aos direitos humanos. Pelo menos quando se trata da violência repressiva de caráter político exercida pelo Estado. A compreensão majoritária nos meios judiciais até agora foi que primeiro, houve anistia recíproca. Segundo, que esta foi sustentada por um contrato político inscrito na Constituição de 88 orientado pela lei de anistia de 79. Terceiro, que o Estado democrático ter direito assimila sem pudor tal compreensão da anistia. Ou seja, os que deram sustentação à violação dos direitos humanos poderão anistiar-se a si mesmo. Mesmo que isso implique no ingresso na ordem jurídica democrática em montagem de um traço essencial de um regime de exceção. A designação autoritária de quem perdoa e de quem é perdoado. Com esta visão do direito é possível acolher aversão mesmo sem premissas válidas da suposta igualdade em valor e responsabilidade entre os supostos vencedores e os supostos vencidos no contexto da ruptura com a democracia. As consequências são graves nos impliquem em concluir que a ordem democrática pode ser rompida a partir da força pela expectativa de que já estão dados os critérios políticos do futuro perdão. Retomemos a doutrina universal dos direitos humanos como fonte inspiradora de um novo passo como diz Boaventura Sousa Santos de democratização da democracia no caminho infindável da utopia democrática que nunca se realiza plenamente pois a utopia é um caminho e não um ponto de chegar. Muito obrigado.